Salve, salve, meu povo, tudo certo? Marco Renaud aqui novamente, Global Idiomas. O último vídeo que eu fiz foi sobre substantivos contáveis e incontáveis, certo? Vou deixar um link no card. Para quem não viu, dê uma olhada, é muito importante esse assunto. Hoje eu vou falar das consequências dos substantivos contáveis e incontáveis. Mas antes disso, roda a vireta aí para a gente. Então vamos lá. Vou falar de três importantes consequências, certo? Quanto aos substantivos contáveis e incontáveis. Mas a primeira, se você usar um substantivo no singular e ele for contável, você vai ter que usar os artigos A e N antes, certo? Então, por exemplo, I met a girl yesterday. Então, girl contável. One girl, two girls, three girls. So, I met a girl yesterday. A special girl yesterday. Ok? Se for incontável, não vai ter artigos, certo? Então, por exemplo, I drank beer, I drank beer yesterday. I drank beer. I drank coffee. Certo? Então, se for incontável, não tem artigo. Não precisa ter artigo. Ok? Mas se for singular, vai ter que ter os artigos A e N antes. Ok? Então, eu vou falar aqui meio superficialmente, não vou entrar nos detalhes, certo? A segunda consequência. Substantivos incontáveis não tem plural, certo? Essa informação é muito importante. Então, as pessoas às vezes falam informations, certo? Porque, por exemplo, a gente fala informações, mas information é uma categoria, lembra? Que eu expliquei no vídeo anterior, se for uma categoria, ele é incontável. Então, information não tem plural, por ser incontável. Equipment. Não tem plural. Tem algumas palavras que a gente tem que ficar ligado, né? Information, equipment. Tem coisas assim que, pô, será que você vai ter que procurar, né? Quando você for plural, você está na dúvida se tem plural ou não? Dá uma procurada. É contável ou incontável? Se for incontável, não tem plural, certo? Então, beer, não tem plural. Se você quiser contar, você vai ter que pôr two bottles of beer, three glasses of beer, certo? Informalmente, eu já vi os nativos dizendo que, você vê, quando a gente fala, a gente não segue muita gramática, né? Isso acontece no Brasil, então, também. E, então, por exemplo, can I have two coffees? Se chegar em uma cafeteria, vai ouvir isso. Two coffees. Café é incontável? Às vezes, a pessoa vai lá, pede informalmente, ali, dois cafés, igual a gente pede no Brasil. Mas, se for querer falar corretamente, não tem, não é contável, é incontável o café e não tem plural. Então, seria, can I have two cups of coffee? Certo? E a terceira consequência vai ser quanto aos quantifiers. Se você quiser usar muito ou pouco, você vai ter que saber se a palavra é contável ou incontável, certo? Então, por exemplo, se você tiver na dúvida, a frase com afirmativa, usa a lot of. I had a lot of fun. Eu me diverti muito. I drank a lot of coffee. Or, I drank a lot of beer. Yesterday in the party. Certo? Na dúvida, eu uso a lot of. Mas, às vezes, a gente tem que usar o much ou many. Aí, o much para incontável, many para contável. Se for perguntar, how much? How much did you drink yesterday? How many? Certo? Principalmente, na pergunta, você vai ter que usar o how much, how many. Aí, você vai ter que ver se você vai precisar usar o much para incontável ou o many para contável. Certo? Se você quiser usar pouco, vai ter que usar o little ou o few. Certo? O little para incontável e o few para contável. Certo? Então, essas são as três principais consequências, certo? Sobre os substantivos contáveis e incontáveis. Mais um detalhe aqui sobre o much ou many. O much ou many são mais usados em frases interrogativas e negativas. Certo? Na afirmativa, a gente usa o a lot of lots of blanks of. Ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, interage aí para a gente trocar informação. Então, vou ter a maior satisfação de te ajudar aí nas tuas dúvidas. E, então, é isso. Fique ligado aí que eu vou lançar uma live aí. Próxima, bem próxima. Uma live para a gente entrar em contato. Então, fique atento no meu canal ou nas minhas redes sociais. Sei que vamos ter uma live aí também para a gente trocar uma ideia e para eu ver como é que eu posso te ajudar melhor perto do teu aprendizado do idioma. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Take care.